E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo É isso rapaziada, eu falei que eu ia voltar hein, se eu voltasse ia ser com boas notícias E cara, finalmente tá, finalmente deu tudo certo a negociação O Fabrício Romano acaba de confirmar aqui que o Pedro Porro é nosso rapaziada Foi uma... cara, foi um baque muito difícil pra gente né A verdade é essa, a gente não tava esperando que o Sporting dificulta tanto assim Fez uma coisa suja do caramba o Sporting, tá cara, o Sporting me deu nojo O jeitinho que ele trata as coisas dele né, já não foi a primeira vez Com o Pedro Porro não, com... qual que é o nome, me fugiu o nome aqui agora Com o Bruno Fernandes foi a mesma coisa que fizeram contra a gente E o Bruno Fernandes a gente acabou perdendo pro Manchester United E agora ele é finalmente nosso rapaziada, ele é finalmente nosso Bom, eu não vou me alongar muito nesse vídeo aqui, tá Eu só vou falar pra vocês só a informação aqui que o Fabrício Romano soltou Eu vou pegar o post dele aqui pra ler pra vocês, então vamos lá Tottenham resolveu todos os problemas com o Sporting E Pedro Porro está finalmente confirmado Oficial em breve aqui, vamos nós O Tottenham negociou durante a tarde toda com o Sporting E após a longa reunião concluiu o negócio Taxa de 45 milhões de euros confirmado novamente E uma coisa importante que vale ser destacada aqui, tá rapaziada É que o Pedro Porro, ele também não treinou com o Sporting hoje também Claro né, ele já estava praticamente indo pra Londres né Não tinha porque treinar com o Sporting e agora tá tudo certo né Eu acho que foi bom ele ter forçado essa parada do treino né, não ter ido pro treino E não tem essa de ter forçado a saída rapaziada Ele já estava totalmente fechado com a gente O erro aí foi totalmente da diretoria do Sporting O presidente do Sporting Todos sem caráter, vamos falar a verdade Todos sem caráter pelo que fizeram com o Tottenham E pior ainda o que fizeram com o jogador Porque olha, se o jogador continuasse lá O clima ia ficar horrível Dentro dos vestiários Isso eu não tenho dúvida nenhuma E bom, amanhã vai sair a confirmação Tá rapaziada Amanhã vai sair a confirmação Porque é o último dia da janela né Então tem que confirmar amanhã Infelizmente eu estava muito Eu estava muito confiante de que talvez saísse mais alguma coisa né Talvez se o Tottenham não tivesse que ter trabalhado Nessa marmelada do Pedro Porro Todo que o Sporting aqui fez Eu acho que provavelmente a gente teria conseguido Dar uma atenção maior para o Hincapié né Como eu trouxe para vocês cedo A gente abriu negociações com Abriu negociações não né Vamos colocar certo aqui A gente fez uma proposta De 25 milhões para o Bayern Leverkusen E isso poderia ter sido melhorado né Se a gente tivesse tempo Em dois dias daria para fazer muita coisa Mas perdemos um dia inteiro Com essa merda aí do negócio do Pedro Porro Mas é muito importante tá rapaziada É muito importante a vida dele E vai agregar demais cara Vai agregar demais para o Tottenham da Massa Então é isso Um pouco de felicidade aqui para o nosso clube né A gente estava precisando É isso galera Não esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like tá Até a próxima E fui